fala pessoal renan aqui da loto mais fácil para mais um vídeo no canal hoje para trazer o concurso 367 da dia de sorte e já deixar as dicas para o 368 então não se esquece aí de se inscrever no canal deixar seu like pra gente aí continuar crescendo e disseminando aí a dia de sorte que vem crescendo pessoal agora deu ganhador no último concurso deu no ganhador no penúltimo pessoal está ficando muito bom na dia de sorte espero estar contribuindo aqui pra todos vocês terem bons acertos na dia de sorte também então vamos lá pra nossa análise rapidinha hoje pra analisar esse concurso já deixar os as dicas para o anterior das pro próximo certo vamos lá achar aqui minha planilha já coloquei aqui o concurso 367 na minha matriz lembrando que você pode atualizar assim o seu a sua planilha automaticamente tá pessoal só colocar que é o próximo a 368 alvoca 23 e já vai aparecer aqui no painel 23 é assim que ela atualiza tá certo como se não ainda temos nosso 368 tenho 367 aqui e vamos para o painel de análise olha só dezenas sorteadas vieram a dezena 6 15 17 22 23 26 e 29 você viu viu essa cruzinha aqui que se formou que que bacana na primeira vez que eu vejo esse desenho aí na dia de sorte repetidas olha só pessoal 17 23 26 e 29 4 dezenas repetidas nesse concurso e ausentes coluna 1 coluna 4 coluna 8 e coluna 10 outros são também.. exatamente quatro colunas vazias nesse concurso dentro do normal tá certo ? o que seria fora do comum é de cinco a seis colunas em em 사is a filharem Lincoln cremas só quatro e no mínimo todo mundo que acompanha o canal já sabe no mínimo é três colunas vazias então muito importante haja acertar suas colunas de falha Tivemos 3 pares, 4 ímpres, 3 primos e 0 Fibonacci E olha só nosso painel de frequência Olha o celular apitando Olha o nosso painel de frequência pessoal Ainda temos a dezena 8 a 13 concursos atrasada E temos a dezena 16 a 12 concursos Tem a dezena 24 que está a 10 E o restante pessoal tem a 9 e tem a 27 Que está um está a 8 concursos e o outro está a 6 concursos E o que a gente tem aqui em repetidas agora Dezena 17 está mais presa com 3 concursos seguidos Dezena 23 e dezena 26 e agora também a dezena 29 São essas aí as 4 mais presas até o momento O padrão de linha veio 1, 2, 4, 0 O padrão com uma certa frequência Na dia de sorte já veio 18 vezes Nos concursos esse tipo de padrão Diferente do anterior Bem parecido né pessoal A diferença é que a linha 1 apareceu com uma dezena E a linha 4 veio zerada Então do anterior que é um padrão raro Veio um padrão mais frequente nesse concurso E aqui nas nossas linhas né Nessa tabela onde a gente sabe Quantas dezenas estão saindo por linha Olha a linha 1 hein Muito equilibrada né pessoal Tá de 1 a 3 dezenas mesmo Então não dá muito pra prever Então na hora de fazer as dezenas na primeira linha De 1 a 3 dezenas Na linha 2 também tá equilibrado com 1 ou 2 E na linha 3 tá frequente vindo 3 dezenas Apesar de ter vindo 2 concursos seguidos 4 dezenas A tendência pro próximo é que seja entre 2 e 3 Tá certo? Falando aqui de estatística agora hein pessoal Vamos lá Deixa eu colocar aqui na estatísticas Então 3 pares 4 ímpares Maior a frequência da dia de sorte E olha aqui ó 4 repetidas faixas vermelhas Da dia de sorte Tá certo? E o que mais? 3 primos Faixa verde 0 fibonacci Faixa amarela E na moldura tivemos uma dezena apenas Segundo o nosso cálculo né Lembrando que é sempre segundo o nosso cálculo E ficou com Faixa vermelha também pessoal Então tivemos aqui Faixa verde Faixa vermelha Verde Amarela E vermelha E é aquilo que eu sempre falo Sigam As faixas verdes Deixa algumas sim Amarela Se ficar em amarela Não tem problema O importante É focar nas verdes E se ficar em amarela Faz o joguinho Registra Porque sabemos Que as faixas amarelas Vem com uma certa frequência Nos sorteios da Jetsort Hoje veio duas vermelhas Quatro repetidas Era uma condição atrasada Era uma condição atrasada Ia acontecer A qualquer momento Então sempre foca nas maiores ocorrências Porque você sempre vai estar ali Batendo nas maiores ocorrências Tá certo Vamos falar de linhas e colunas Então ó Linhas E colunas A linha 3 Veio com 4 dezenas É uma faixa amarela Tá certo E aqui nas colunas De 0 a 1 dezenas São as maiores faixas Da Jetsort Dezenas por posição Pessoal Atualizei aqui O dezenas por posição Então está atualizado E o que temos aqui Veio com início 6 Era o início É o início recomendado Aqui é Só não estava em alerta Lembrando que a gente tem Esses inícios Em alerta Mas tem Todos esses são inícios Recomendados O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 E o 7 São todos eles Recomendados A gente teve aí o final Se eu não me engano O final 29 Então Era um final Ó o final 29 Era um final que estava aqui em alerta E a gente acertou esse final 29 Vou colocar um final agora em alerta O final 30 Tá certo É um final super forte Na dia de sorte Aqui ó Final 30 Tem sua força aí Na dia de sorte Tá certo De colunas De colunas Vamos falar aqui em colunas Não acertamos nenhuma coluna de alerta Veio de novo o trio aqui Tá imbatível esse trio 5, 6 e 7 Coluna 5, 6 e 7 E a coluna 9 Também não falhou Então vou continuar com os alertas Nas 5, 6 e 9 Mas tem a coluna 7 aí também Uma boa coluna Pra falhar Colunas pra colocar algumas dezenas aí ó Coluna 10 Coluna 4 Coluna 8 Tá certo Então fica de dica aí Pro próximo concurso Vou colocar aqui o mês que veio 367 Foi o mês de março E estamos ainda no ciclo 10 Lembrando que pra fechar o ciclo Falta agosto Falta abril Somente esses dois meses aí Pra fechar o ciclo 10 Dos meses Então boas escolhas Abril e agosto Vamos aqui pras nossas dicas Vou falar das dicas Vou colocar aqui o resultado do sorteio Os 6 15 17 23 Agora foi Deixa eu me lembrar 23 26 Ah não 22 23 22 23 26 E 29 E olha só pessoal Dica de 10 dezenas 1 ponto 1 acerto 2 no de 15 2 no de 18 3 no de 19 3 no de 20 E 4 no de 24 Tá certo De fixas Não acertamos nenhuma E não veio nenhuma dezena de ciclo O que eu vou fazer com essas dicas? Vou ter que repetir né? Não tem como não repetir Essas dicas Pelas colunas que eu deixei em alerta Pelo contexto que está o jogo né? Que está pro próximo concurso Então tem tudo pra dar certo no próximo concurso Essas próximas dicas aí E lembrando pessoal Troque de 4 a 5 dezenas Ou troque uma ou duas colunas Nos seus jogos Tá certo? Pega essas linhas aqui Troque algumas dezenas Ou troque já a coluna inteira Que a gente já sabe Que na dia de sorte No mínimo é 3 colunas vazias Então você pode aí trocar A própria coluna Que eu deixei aqui de dica E colocar a sua coluna de intuição Tá certo? Ou do seu estudo aí Que eu sei que vocês estão feras No estudo Então vou repetir Lembrando Qual que são as dicas Pro próximo concurso São as mesmas Tá certo? E a mesma dica que eu sempre dou Troque algumas dezenas Pra fazer diferenças nos seus jogos E eu vou encerrar o vídeo por aqui Muita gratidão pessoal Você que assistiu o vídeo até aqui Não esquece aí de deixar seu like E se inscrever no canal Ajuda demais aqui Se inscrever no canal Tenho certeza Que o conteúdo tem sido de qualidade Tá certo? Muita gratidão A gente se vê no próximo análise Jogue responsabilidade Nunca jogue com dinheiro que não tem Jogos são para maiores de 18 anos Que nós aqui da Loto Mais Fácil Não prometemos mais dinheiro Mas prometemos sim Muito mais oportunidades pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau